Ei, ô, ei, ô, ei, ô Eeeer Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe o colchota, escolhe o colchota Escolhe o colchota que tu quer, leva pra casa Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe conchota, escolhe conchota Escolhe conchota que tu quer levar pra casa Já tô te falando, por favor, não me estressa Quero tapinha na bunda e um guarda na xereca É o meu direito, meu amor, tu insulta Se tu virou no firanha, no linha vira uma puta Piroca que eu já acendei Piroca que eu já acendei Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe conchota que tu quer levar pra casa Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe conchota, escolhe conchota Escolhe conchota, que tu quer levar pra casa Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe conchota, escolhe conchota Escolhe conchota, que tu quer levar pra casa? Já tô te falando, por favor, não me estressa Quero tapinha na bunda e linguada na xeca É o mesmo direito, meu amor, tu me surta Se tu virou uma piranha, não liga vira uma puta Piroca que eu já sentei Piroca que eu já sentei Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Quer ficar comigo ou quer ficar com essa otária? Escolhe conchota, que tu quer levar pra casa? Piroca que eu já sentei Piroca que eu já sentei